Pare com isso, Bolsonaro. Tenha dignidade, governe e tenha coragem. Você não precisaria se esconder atrás de tanques se fosse um presidente digno, se não falasse tanta besteira, se não colocasse o povo em tanto sofrimento. O que você precisava era saber governar. Como você não sabe, você tem que sair de onde está. Ou vai sair pelo impeachment, ou vai sair pelo voto. Um presidente que não consegue, que tem medo, que tem medo, diria que até do barulho de um pum, se esconde debaixo da mesa e fica querendo mostrar força se utilizando de tanques das Forças Armadas, enquanto o povo sofre com falta de verbas em diferentes áreas, na saúde, na educação e em tantas outras áreas sociais. Carlos Jordi, pelo termo de liderança do PSL. Senhor presidente, eu ouço alguns parlamentares aqui, de forma desaforada, de forma tão arrogante, fazendo bravatas, atacando o presidente. E são até covardes, né? Porque parece criança, que toca a campainha e sai correndo. Atacando o presidente, criando narrativas, como sempre faz. A oposição vive de narrativas contra o governo Bolsonaro. E eu não sei se eles têm memória curta ou se acha que o povo é burro e tem memória curta. Porque foram eles que durante 16 anos estiveram à frente da presidência da República e fizeram os maiores esquemas de corrupção, fizeram os maiores casos de corrupção. Aliás, o PT fez da corrupção um projeto de poder. Se locupletaram durante tantos anos, fazendo caixa para o PT, para o partido, para poderem estar ganhando as eleições. Tirando dinheiro que era para construir hospitais, dinheiro para o SUS, dinheiro para a educação, desviando esse dinheiro, mandando para ditaduras do Foro de São Paulo. Quem nunca viu as grandes obras do PT? O nosso governo está sendo marcado por um governo que constrói muito, tem o melhor ministro da infraestrutura, e que inclusive não só inaugura, não só dá início a obras, mas também conclui obras superfaturadas que eles fizeram e não concluíram. Mas as obras que o PT concluiu foram as obras que nós vemos na Venezuela, na Argentina e em outros países em que mantinham as suas relações do Foro de São Paulo. E esse pessoal acha que o povo é burro de chegar aqui e criticar o presidente como se o presidente não estivesse investindo para o brasileiro, não estivesse investindo para os mais necessitados, como fez agora. O presidente apresentou um projeto para aumentar em 50% o Bolsa Família, porque sabe que esse momento que nós vivemos, momento tão delicado da pandemia, em que eles, a oposição à esquerda, tanto reivindicaram e torceram para que fechasse o comércio, para que houvesse o lockdown, fica em casa, e tantas pessoas morrendo de fome, o comércio quebrando, são grandes culpados, sim, por esse momento delicado em que vive a população, sobretudo esses que perderam seus empregos, e o governo Bolsonaro nunca abandonou o seu povo, tanto com projetos, com programas para manutenção do emprego, Pronamp, para manutenção das empresas, com auxílio emergencial, e agora aumentando o Bolsa Família. Aí um deputado começou a criticar o presidente, dizendo que o presidente tem umas falas que são desastrosas, criticando as falas do presidente. As falas do Lula, meu Deus do céu, Esses caras esquecem o que o Lula, como presidente, e depois, já fora da presidência, falou, e que são coisas absurdas. O Lula, enquanto presidente, fez falas totalmente sexistas e machistas, porque eu ouvi aqui a deputada Erika Cocay, dizendo que o Lula quer humanizar uma sociedade pautada pelo sexismo e machismo. O Lula chamou as feministas de mulheres de grelo duro. Falou que Pelotas é cidade polo, polo de exportação de veado. E esses caras já acham que... Aqui tem algum idiota, a população idiota, quando ele fala essas frases totalmente homofóbicas e machistas, e quer julgar o presidente como sexista e machista, o Lula disse que ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Pessoas morrendo. E ele me fala que... Ainda bem que ela criou o coronavírus, porque assim mostra o lado do Bolsonaro com relação às suas políticas liberais que são desastrosas. Foi mais ou menos isso que o ladrão de nove dedos falou. Que moral que esses caras têm para falar alguma coisa de um governo que não tem um caso de corrupção. Um caso de corrupção. Essas narrativas fantasiosas que eles levam para a CPI, que jogam para a imprensa, essa imprensa que hoje sofre de abstinência, que tem um monte de militante, grande parte da grande imprensa, que pouco a pouco vai caindo por terra, o maior caso de corrupção deles, da Covaxin, não teve uma dose sequer comprada pelo governo. Uma dose sequer. E o que foi ofertado, o valor, não era de 10 dólares. Era de 15 dólares, porque era ofertado para o mundo inteiro esse preço através da Covaxin. E aí quer dizer que tem corrupção no governo? Olha para o rabo de vocês. O que vocês fizeram com a República? Não só dilapidaram o país, colocaram a moral do brasileiro no esgoto, quase destruíram as nossas estatais, que hoje são lucrativas. Hoje são lucrativas. E dava prejuízo, porque vocês estavam fazendo de balcão de negócios. Quer vir com a cara de pau aqui, pensando que o povo brasileiro não tem memória? Vocês podem ter certeza que nós vamos trazer tudo isso à memória. e hoje o candidato de vocês só está solto, só está elegível por conta de uma manobra, de um erro processual, que hoje os ministros do STF estão reconhecendo, depois de todo o processo, e eles terem endossado tudo isso que aconteceu, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. manobra para colocar o corrupto, o maior corrupto da história desse país. Luiz Inácio Lula da Silva, elegível. Mas eu quero ver ele fazer uma motocicleta, eu quero ver ele convocar manifestações. Aliás, as manifestações da esquerda têm sido verdadeiras, uma vergonha. Minifestações. Meia dúzia de ratos vermelhos, nem gatos pingados, ratos vermelhos, meia dúzia. Meia dúzia. Porque a esquerda perdeu o poder de mobilização, não tem uma credibilidade. O presidente, quando vai às ruas, ele é ovacionado com milhões de pessoas no Brasil inteiro. Milhões de pessoas. Porque o brasileiro sabe que hoje tem um presidente honesto, temente a Deus, que respeita a família, e que quer colocar ordem na casa. Infelizmente, pegamos uma herança maldita do PT. E o presidente está arrumando a casa. Está arrumando a casa. E tem o apoio dos brasileiros. Tem o apoio dos brasileiros. Mas essa herança maldita, ela acaba sendo um divisor de águas. Porque o brasileiro não quer que volte a corrupção do PT. Não quer que volte o partido que quase destruiu o Brasil com os maiores casos de corrupção. Não quer. O brasileiro quer que o Brasil continue no caminho da prosperidade, com reformas fazendo com que tenhamos cada vez mais orgulho de ser brasileiro. E só com o Jair Bolsonaro é que vamos conseguir reestruturar e conseguir fazer com que esses destroços deixados pela esquerda e pelo PT possam ser reformados e devolver a nação aos brasileiros. Obrigado.